Meus queridos, my dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui, quem tá filmando aqui é o Rica, não cai, pelo amor de Deus, e o carro quer estacionar, velho, você vai ser atropelado. Chega pra cá. A gente tá aqui na porta, na Ricardo Paranhos, tá? Estou na porta do stand da Opus, que é bem próximo da MyBroker. Mostra aí, Rica. MyBrooks tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês hoje um decorado. Esse apartamento aqui nem lançou. É assim, apartamento extraordinário. Um dos mais luxuosos que você já viu em sua vida. Então, você já fica conectado nesse vídeo. Dá um joinha aí, dá like, tá? Já deixa a curtida, porque sabe o que acontece quando você faz isso? Eu fico feliz. Vamos. Por favor, entrem. Hoje eu tô meio investido de maloqueiro. Galera, aqui é o Central de Decorados da Opus, né? Nós temos aqui hoje quatro... A gente tá com quatro decorados aqui, é isso? Quatro decorados. Então, assim, a Opus, vocês já sabem, né? Você que acompanha meus vídeos, eu sou cliente de Opus. Tenho três apartamentos da Opus, dois giros e um telure, tá? Então, sou fã. O decorado tá no primeiro andar. A gente pode até dar uma passada aqui depois e mostrar. Esse aqui, o povo é fã, né? Falou que tem piscina no apartamento. O povo quer ver. Esse aqui é o Paint Houses, tá? Já fiz muito vídeo aqui. A Opus. É suspeito falar, sou cliente, né? Mas os caras são muito, assim, empenhados em trazer uma experiência pro cliente. Ela hoje, quando a gente fala de alto padrão em Goiânia, ela é praticamente a primeira que vem na mente. As outras incorporadoras, que me perdoem, tá? Tem outras incorporadoras de alto padrão. Vocês já viram? But, quando a gente fala de alto padrão, a primeira referência que vem é a Opus. Então, assim, os caras sabem do que estão falando. O Denner, que é o proprietário aqui. Cara, meu brother, ele é bom no que faz, tá? Os caras não costumam errar, não. Isso aqui, o cliente, ele entra, tá? E simplesmente chama Selena. Como que é que ele falou no vídeo ali? É tipo, a deusa da lua. A deusa da lua. Ou seja, então eles já estão criando um clímax, tá? Então, você já está entrando nessa vibe de noite. Olha aqui, cara. Lua. Ela acendeu, cara. Aí, o projetor manda uma apresentação pra cá. Então, o cliente está vindo visitar, ele vai ter uma experiência aqui. Não está agora, porque você está vendo antes do lançamento. Nem lançou o produto, tá? Você está vendo em primeiríssima mão aqui no canal do Ricardo Martins, da My Broker. Então, vamos conhecer o apartamento, né, Rica? Selena, lançamento. Ainda, eu não sei que dia que nós vamos soltar esse vídeo. Mas é provável que você veja antes do dia de lançar, tá? Muito bem-vindo a esse apartamento magnífico. Fica ali do lado da Praça do Sol, em Goiânia. Você conhece a Praça do Sol? Praça do Sol ali onde tem a Feira do Sol. Aquela praça, ela tem, se eu não me engano, são 700 metros quadrados de praça. Lá tem um cartão, é um cartão postal de Goiânia. Tem aquele, eu amo Goiânia, né? Você já tirou foto lá, Rica? Já. Todo mundo que é Goiânia, Goiânia mesmo, é obrigatório. Você tem que ir lá e tirar uma foto no, eu amo Goiânia. E é uma praça muito top. É um dos bairros, assim, setor oeste, né? Do lado do setor marista, encostado no marista, é o filé de Goiânia. Ali é uma área extremamente cobiçada, né? Praça do Sol, setor oeste. Do lado do setor marista, próximo ali do Buganville, próximo daqui, onde a gente tá. E a Opus tá indo pra... O segundo lançamento, assim, consecutivo. Tem o Suna, que é... como que era? A deusa do Sol? A deusa do Sol. Ó, aí esse agora, né? A deusa da Lua. E um apartamentaço, né? São mais de 350 metros quadrados de apartamento. Apartamento incrível. A decoração aqui é covardia, né? A gente faz esses lançamentos decorados. Aí a pessoa vem, né? Eu, pessoa, inclusive, vem nos apartamentos, aí fica apaixonado e acaba virando cliente. Acredito que tenha sido o Léo Romano, o arquiteto que fez isso decorado. Ele tem uma parceria com a Opus, né? Direto, os apartamentos da Opus. Inclusive, se você não conhece Léo Romano ainda, né? Procura. Léo Romano. Cara goiano, arquiteto, famosíssimo. É orgulho. Isso aqui... Goiano produz muita coisa, Rica. Não é só cantor sertanejo. O povo acha que aqui só tem cantor sertanejo de piqui? Não, a gente tem os melhores arquitetos. Melhor corretor. Tô brincando. Aqui, a gente tá na área gourmet do apartamento. Eu não sei como é que é pra vocês, gente. Você que tá me assistindo. É uma das partes da minha casa que eu mais gasto tempo. Né? Seja meditando, seja com a minha família, seja recebendo os amigos, é a parte que eu mais utilizo. Então, aqui a gente tem um espação gourmet gigantesco. Olha isso aqui. Eu gosto de perguntar pro... Pedir, né? Pros clientes. Pra quem tá assistindo o vídeo, você que tá assistindo. Imagina, você vai ver que eu uso muito essa palavra, tá? Eu gosto de você imaginar como é que é viver nesse lugar. Então, assim, eu gosto de pedir pras pessoas imaginarem. Porque é o seguinte, apartamento não é metro quadrado. Eu não tô te vendendo piso, eu não tô te vendendo altura de pé direito, coisas técnicas. O corretor, às vezes, vem apresentar o apartamento e fica lá falando sobre características técnicas do empreendimento. Quando você vai comprar um imóvel, seja bem sincero comigo, você que tá procurando uma casa pra morar, você tá procurando um apartamento, você quer saber se ali te encaixa, se você consegue se imaginar vivendo, se faz sentido pra você imaginar a sua família aqui cedo. Ó, Rico, olha isso aqui. Se faz sentido você imaginar a sua família tomando café da manhã juntos. Aqui, ó. Eu, normalmente, seto na ponta, né? Lá em casa é assim. Eu, Vanessa, Arthur, Anne. Se você tem uma família maior, cabe mais uns quatro bacuri ali, ó. É isso aqui que a gente imagina. E aqui, ó, refeição do dia a dia. Quer receber a galera, quer receber seus amigos, quer fazer moral, quer fazer média? Você tem isso aqui. Certa aí, certa aí. Tudo. Aqui, ó. Patrão. Você pode receber a galera, né? Esfregar na cara da sociedade que você é bem-sucedida. Tô brincando, não faça isso. Vamos ser humildes. A gente tem coisa boa, mas tem que ser humilde. Aqui, a varandona também. Essa varanda aqui ficou sensacional. E o bacana é o seguinte. Eu, Ricardo, tá? Aí você é gosto pessoal, né? Eu gosto muito de contato com a natureza. Tanto que eu moro no condomínio fechado, que é no meio da selva, né? Inclusive, falando em Aldeia do Vale, eu fiz um vídeo. É assim, um dos vídeos que foi o maior sucesso do canal. Apresentando o Condomínio Empire. Foi quase 50 minutos de vídeo, né, Rica? É um longa-metragem. É um longa-metragem. Você tem que pegar a pipoca, refri, sentar ali com a família e assistir. Netflix tá perdendo. Então, assim, é um vídeo zaço. Assista lá depois e deixa o comentário. Vou deixar ali na descrição o link pro vídeo pra você ir lá e conferir. Então, o que eu tava falando? Natureza, cara. Isso aqui te desestressa. Isso aqui gera criatividade. Dica pra você. Ricardo Martins dando aula agora. O pessoal me pergunta. Ricardo, como que você faz pra ser criativo? Uma das coisas que você utiliza pra aumentar a criatividade, isso é comprovado, é científico. É contato com verde e com natureza. Então, meu querido, tenha. Eu sei que dá trabalho cuidar das plantinhas e tal. Mas você é bem sucedido. Você tem condição de pagar alguém pra cuidar disso pra você. Mostrando agora o outro lado da varanda. Rico tá pegando de lá. Esse balanço aqui é uma delícia. Não sei se você já experimentou. Isso aqui é bom, viu, Rico? Churrasqueira. Essa churrasqueira eu conheci nos estandes da Opus. Aí, um dia, filmei um apartamento da Opus. Aí, o dono da marca da churrasqueira viu meu vídeo. Aí, foi e me mandou uma churrasqueira. Aí, depois, eu vendi uma churrasqueira pro Fernando, que é meu assessor. E um monte de gente, já fiz um monte de gente comprar. Essa é top. Não é churrasqueira a carvão. Ela é a Gains. É excelente pra apartamento. Além de sofisticada, linda, maravilhosa. De inox. Tá? Posso ir escalar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Ela, inclusive, lá em casa, eu uso ela com carrinho. Então, a minha não tá numa bancada. Ela tá num carrinho. É a mesma. Só que ela tem o corpo complexo. Eles me mandaram junto com o carrinho. Estamos chegando agora na cozinha. Aqui, ela é integrada. Você vê que ela é integrada com o espaço gourmet. Só que você pode pegar aqui, ó, e fechar, fazer ela isolada. Tem gente que gosta de cozinha individualizada. Tem gente que gosta da cozinha. Isso aqui, eles chamam de cozinha americana, né? Quando há essa integração. Mas aqui ficou no ponto bacana pra você isolar ela, se você quiser. Vai fazer, às vezes, uma fritura, alguma coisa. Não vai ficar cheirando o apartamento todo. Então, você fechou aqui. Tá bonitinho. Pode ser uma porta de correr. Inclusive, a gente tem alguns parceiros. Por exemplo, a Cinex. Faz as melhores portas. Ela é... A corrediça é em cima, né? Então, você pode colocar aqui. Fica top, lindo, maravilhoso. Cozinha. Top de linha. Muito larga. O Rica tá mostrando aqui, pra vocês entenderem o tamanho. Aqui, ó. Um, dois, três metros de cozinha. Pra quem cozinha, pra quem usa muito esse espaço, sabe o quanto faz diferença você poder trafegar. Porque existe apartamento, vocês vão concordar comigo, tem apartamento que ela é comprida a cozinha, mas só que ela é estreita. Então, assim, é desconfortável, às vezes, duas pessoas passarem, vai ter dificuldade. Aqui não, meu querido. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Apaixonante. A esquadria. Olha a cor dessas esquadrias, Rica. Mostra isso aqui. Ela é diferente. A Opus tá usando muito essa esquadria cinza, cara. Não é muito comum usar isso nos empreendimentos. Normalmente, o pessoal usava ou preta ou a branca, né? Pintura eletrostática. Eu acho muito bonito esse cinza. Daqui pra cá, o que a Opus fez nesse decorado? Aqui seria área de serviço, na sequência, dependência pra funcionário. Ok? Só que, aqui no decorado, o que eu achei que ficou genial, cara, hoje tá cada vez menos comum o funcionário dormir na casa. Aí, o que eles fizeram? Pegou e fez um ateliê no que seria a área de serviço. Jogou a área de serviço pra onde seria esse quarto e ficou um ateliê dentro de um apartamento, cara. Olha isso aqui. Que coisa extraordinária. Eu não sei pra vocês, eu gosto. Meus filhos, o Arthur, apaixonado em arte, em artesanato. Isso aqui, se a mãe tá aqui na cozinha de alguma coisa, os filhos vêm pra casa. Olha que doido, cara. Tá ali cozinhando e tá ao mesmo tempo fazendo arte, fazendo tarefa também. Pode usar isso aqui de escritório, olha aqui. Não. Isso aqui ficou bom, cara. Essa ideia foi massa, rica. De, às vezes, tá na cozinha, tá ali, os meninos tão aqui, então tá de olho, tá fazendo. Gostei. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Ah, não é um quaderno. É, é pros artistas. Banheiro. Banheiro e um espacozinho aqui da área de serviço. Eu não sei exatamente o que seria isso. Tipo assim, qual o sentido? Eu tinha que perguntar pro arquiteto. O que que é? Tipo assim, tô lavando a roupa e tô esperando aqui, não. Como deve pôr visita na área de serviço, cara? Está aqui um ponto incógnito. Se você sabe o que que é isso aqui, gente, vocês me falam. O importante é você saber que existe o espaço. E essa sugestão do ateliê, pra mim, realmente ficou. A Opus acertou. Vamos lá. Eu vou passar pela sala de novo, mas antes eu preciso mostrar algo pra vocês. Isso aqui, ó, que tá camuflado. Você achou que não tinha nada, né? Não, tem uma passagem. Isso aqui a gente chama de passagem íntima, tá? É o que te conecta com os quartos, às vezes, sem precisar de passar pela área social toda. Tipo assim, tá tendo uma festa. Você tá lá, sua galera tá lá. Seus meninos estão no quarto. Se eles não passarem ali, querem buscar alguma coisa na cozinha, ele vem por aqui e passa. A gente chama isso de passagem íntima, tá? É um atalho que você pega pra vir pra essa área do imóvel. De vinhos, adega de bebidas. Pra você que é um apreciador, tá? Eu, gente, sou praticamente um sommelier, tô brincando, tô não. Mas eu gosto de vinho, tá? Então, uma adega pra você. Já imagina você com as suas garrafas aqui. Não sei quantas garrafas é essa adega. Uma é garrafa pra caramba, viu? Aqui, ó. Onde a gente entrou no apartamento naquela hora. Camufladinho aqui, eu tenho o lavabo. Por favor, Rica. Mostre esse belíssimo lavabo. Ó, Rica. Aparece aí no vídeo pro povo te ver. Não! Não, tem que ser em segredo. Lavabo, pra vocês que não sabem o que é lavabo, gente. Ele é um banheiro sem a ducha, tá? Sem a parte do chuveiro, ok? Quando tem o chuveiro, você fala banheiro. Quando não tem, é lavabo. Fechou? Mostra aqui essa área de TV, Rica. A gente já tinha passado por aqui, mas só pra galera ver. Só pra galera ter uma noção um pouco melhor. Agora que eles viram o apartamento lá de lá. Ah, Rica, olha aqui. Ô, animal. Era isso aqui, mano. Vem cá, gente. Aqui, ó, Rica, a entrada, na verdade, do apartamento, gente, é essa aqui. É porque a gente tá dentro de um stand, dentro de um decorado. Então, eu errei. Deixa eu explicar pra vocês. Ricardo, mas você tá apresentando um apartamento e você não conhece? É, é tipo isso. É um react, tá? Esse apartamento aqui nem foi lançado. Eu falei com o pessoal da Opus lá. Gente, posso ir lá conhecer e filmar? Não conheço nada do apartamento. Então, por isso que estou aqui, tá? Então, por isso que eu não sei do apartamento. Não visitei nem a suíte principal, pra você ter uma ideia. Você vai conhecer junto comigo. Então, qualquer reação que eu tiver, será natural. Então, aqui seria a entrada do apartamento, o hall. Beleza? Vamos lá pra área íntima já, Rica? Acho que a galera conseguiu ver bastante do que nós temos de apartamento. Esses móveis, ó. Isso aqui é tudo assinado, cara. Isso aqui é tudo mobília top de linha. O negócio desse aqui é preço de carro. Você sabia disso? É, se bem que... O que é o carro? Ah, mano, qual que é? Hoje tá tenso, né? A gente fala que é preço de carro, mas você vai comprar um, sei lá, um Monix. É 100 mil reais. Renault foi de 70 mil reais. Tem lógica, mano. Você tá um maluco. Aqui, gente. A gente tá na área íntima do imóvel, né? A área que você faz intimidades. Aqui você tem o primeiro quarto, a primeira suíte. As suítes da Opus, eles estão fazendo cada vez suítes mais confortáveis, tá? Tinha apartamento que era muito apertado. Não sei se já entrou num apartamento e tem a sensação de que os quartos ficaram exprimidos. E o massa, algo que eu preciso falar pra vocês é o seguinte. Normalmente, as incorporadoras têm priorizado a área social do imóvel. Sala, espaço gourmet e cozinha e até entendível, né? Porque assim, a pessoa gasta a maior parte do tempo dela acordado nessas outras áreas. Só que aqui, nesse, como é um apartamento grande pra caramba, os quartos ficaram muito bons. Olha isso aqui. Então você tem uma área social top, mas você tem quartos muito bons. Um quarto muito espaçoso. Espaço aqui pro seu menino fazer tarefa, tá? Pra o Arthurzinho fazer tarefinha. Olha só que bacana. Essas camas aqui, Rica, a Opus ama fazer. Eu gosto dessa cama mais baixa pra criança, né? A gente chama, acho que é montessoriana. Ou tipo cama tatame. Eu acho bem legal. Olha que top. E aqui, a gente tem o banheiro da suíte, ventilação natural. Isso eu gosto de citar, porque às vezes tem, pra você que às vezes não entende muito bem o que é isso, tem banheiro que, pela arquitetura do prédio, não tem ventilação natural. Então tem que pôr aquele vento kit pra chupar, né? É a ventilação forçada que a gente fala. É que não. Top de linha pra você, seu banheirinho. Seu não, né? Porque você que tá assistindo, você que compra, você que paga, seu quarto é outro. Eu já vou te mostrar. Relax. Aqui eu preciso explicar algo pra vocês nesse decorado. O decorado tem 356 metros, ponto 44. Ele vem com quatro suítes, essa planta. Só que aqui, nesse decorado, por uma questão de falta de espaço, tá? Entenda, nós não estamos no prédio. A gente tá no stand aqui, central de decorados da Opus. Eles tiraram essa suíte, ok? Então, essa suíte que vocês acabaram de ver, na sequência dela ia ter outra suíte exatamente igual. A gente arrancou ela e vamos pular pras duas últimas. Vocês entenderam? Então, haveria uma outra suíte aqui, antes dessa que eu vou te mostrar agora. Acho que ficou tranquilo de entender, né? Isso aqui é só pro decorado. Então, sejam muito bem-vindos a mais essa suíte. Cara, olha o livro que colocaram. Esse livro aqui, gente, deixa eu fazer uma pausa. É um dos livros que mais me ajudou. Esse aqui é do Napoleon Hill. Lei do Triunfo. Esse livro é bom demais, cara. Esse aqui ajudou a transformar a minha vida. Quarto. Semelhante àquele. Praticamente um espelho. Banheiro aqui. Banheiro. Mesma coisa. Você viu? É um quarto bem espelhado daquele. Mas esse é o quarto. Esse aqui é o seu quarto. Muito bem-vindo. A suíte principal do Selena. Aqui, meu querido. Esse aqui é o quarto de luxo. Olha isso aqui. Extraordinário. Essa cama. Assim, ela... Quando você olha ela de lado, você reparou que parece que ela tá suspensa. É porque ela tem uma base bem no centro dela que dá essa sensação. Aqui, eu quero fazer uma pausa. Quem faz essas camas aqui quer me matar quando eu falo disso. Mas não tô nem aí. Vou falar. Ela é linda. Só que isso aqui, gente, à noite. A sua canela, cara. Ela vem bem nessa altura. Olha isso aqui. Uma canelada aqui, meu querido. Já era. Vai bem na quina. Isso aqui é um imã de canela. Mas é lindo, tá? E é uma cama grande pra caramba. Essa cama, ela é super king. Se eu não me engano. Pelo tamanho aqui que eu vi. Ela é, no mínimo, king. Talvez uma super king. E ainda sobrou espaço pra caramba. Esse aqui, ó. Você tira por base o tamanho do imóvel, tamanho do quarto, pela cama. Então, você tem uma cama gigante. Tem um espaço enorme de passagem aqui. E maior ainda do lado de lá. Então, um quarto extremamente espaçoso. Um espaço aqui pra você fazer, tipo, um home office. Um quarto office. Aqui, ó. Seu quarto office. Esse aqui é bom pra calçar, tá? Sapatinho, se eu tenho aqui. Calçar aqui. Eu uso lá em casa. No meu, na minha casa, tem um negocinho desse. Bem aqui na frente da minha cama também. Sempre quis ter isso aqui, Rico. Que isso? Nos desenhos, a gente via chapéu, né? Quando colocava chapéu, colocava aqui estranho. É, nunca tive. Nem chapéu, né? Aí, aqui a gente tem o closet. Closet, muitos... A palavra é closet, tá, gente? Esses dias, um cliente nosso americano falou. Cara, você tá falando closet. É closet. Então, tá bom. Aqui, armário dos dois lados. Muito espaço, tá? Espelhão. Armário de cá. Armário de cá. Armário de cá. Então, espaço, meu querido. Pra você guardar as suas roupas. Não vai ser um problema, tá? O problema seu agora vai ser conseguir roupa pra estande armário. Aqui, ó. Camarim. Pra você ficar extraordinária. Gravar seus vídeos na frente do espelho. Aqui, ó. Seus tiktoks. E, pra gente finalizar o nosso tour... Vem cá. Vem cá. Sua sala de banho. Uma banheira de imersão. Formato de... Ovo de páscoa. Coxinha. Formato de... Eu não sei quem tá mais gordo. Se sou eu que tô vendo um ovo de páscoa, eu sei que tá vendo uma coxinha. Uma doce salgada. Não, olha que coisa. Mas eu acho linda essa banheira. Eu nunca utilizei. Na verdade, eu nunca entrei numa... Será que eu posso entrar nisso? Cara... Tudo pela experiência do espectador. O Denner assistindo isso. Eu me sinto foda. Cara... É boa. Sensação confortável. Não cai não, mano. Já não basta eu estar na banheira do decorado. Você ainda vai e cai aqui. Banheiro top. Muito espaçoso. Torneirona de bica aqui em cima. A ducha ficou aqui na frente, ó. Mostra aí pra eles, Rica. Ducha aqui na frente. Ou seja... Olha a cena. Tá você aqui. Seu crush. Vai aqui. Ó. Você aqui de boa. Seu crush tá ali na frente. Tomando um banho. Então, o resto da cena, você imagina agora. Momentos picantes do Ricardo Martins. Por isso que eu não faço vídeo técnico. A maioria dos corretores vem pra um decorado. Seja no vídeo ou na apresentação no dia do atendimento. E fica falando sobre metragem. O cara fala... Ó, esse banheiro tem 10 metros quadrados. Cara, não importa a metragem. O que importa é a experiência. Então, eu quero mostrar pra vocês o que é viver nesse imóvel. Por isso que eu não preciso entender tanto da parte técnica desse imóvel específico. Especialmente quando a gente tá falando de um imóvel pra morar. Quando é falando de investimento, aí é outra história. Eu vou falar sobre demanda, eu vou falar sobre números, tá? Porque eu sou especialista nisso. Agora, se eu quero te apresentar um apartamento pra você morar... Cara, sinceramente, não importa detalhes técnicos. Então, o que importa, de fato, é se você consegue enxergar aqui um lar, tá? Então, se você gostou desse vídeo, você já deixa um joinha, já deixa o like. Se você não gostou, também deixa. Por quê? Porque, né? Você tem que ser do coração bom. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um comentário pra mim. Esse novo formato de vídeo, o que você achou? Você curtiu? Você quer que faça os dois? Porque eu posso fazer também, gente. Posso estar de um e do outro. Tá tudo certo vocês que mandam aqui. Tamo junto, meus queridos. Até o próximo vídeo. Vambora. Valeu. Tchau.